Fala rapaziada, Théo Santana, DestinoChina.com mais um vídeo, então aí começando aqui em Xangai Agora 5h40 da manhã, estou indo para uma região que se chama Yonkan, que é uma cidade que fica a 2h30 aqui de Xangai Hoje estou indo visitar um fornecedor de motos elétrica para um cliente aí, produto bem interessante que ele já importa E é isso, estou chegando agora aqui na estação de trem de Xangai, na verdade a estação de Honchao que fica logo aqui na minha esquerda E é isso, vamos começar o dia, espero que gostem, mas vamos lá pegar o trem porque meu trem sai às 6h15 da manhã É isso então, agora 5h51 da manhã e estou com uns 3 bilhetes na mão já Um bilhete daqui até Yonkan para visitar 3 fornecedores e depois de Yonkan até IU para visitar 1 fornecedor E depois de IU até Xangai para ir para casa e descansar, porque o dia vai ser longo Mas vamos pegar um café aqui, porque o meu trem sai às 7h15, então eu tenho por volta aí uns 15, 18 minutos Para pegar um café e depois seguir direto aí para a estação, na verdade terminal ali, vamos seguir em frente Fala rapaziada! Cheguei aqui em Yonkan então, estou indo agora visitar o fornecedor, provavelmente ele já está ali fora me esperando Mas é isso, vamos estar de volta aqui, eu lembro que eu já vim para Yonkan, não sei quanto tempo, não sei qual fornecedor Mas eu tenho certeza que já vim para cá e é isso, vamos ali para fora que o fornecedor está ali provavelmente E esse é o trem, opa, está lá na verdade, vamos seguir em frente Então é isso, essa é isso, essa é a fábrica que eu visito aqui hoje em Yonkan, uma boa boa, então se você quiser comprar uma bicicleta eletrônica, então é o lugar certo Angela é a vendedora, então ela trabalha aqui, e então as bicicletas eletrônica, eu acho que é um mercado interessante Não é como o meu principal, eu vim aqui para ver para o meu cliente, mas sim, uma fábrica muito bonita, a linha de assemblagem é enorme Eles estão produzindo muitas bicicletas eletrônica para muitos produtores do mundo, e sim, isso é enorme Então espero que eles possam fazer mais negócios, e se vocês querem alguma bicicleta eletrônica, vocês podem me perguntar E aí eu posso informar o contato da Angela, e aí ela pode contato com vocês, e espero que ela possa fazer algum negócio Mas vamos continuar indo, porque eu preciso ir para outra cidade agora Então é isso, de volta agora aqui na estação, depois de visitar duas fábricas aí para o meu cliente, graças a Deus deu tudo certo, visita boa Isso que eu acho que é o mais importante, visita concluída, trabalho concluído, mas agora a gente tem que ir para a IU, então Cara, é muito engraçado os fatos que acontecem, por exemplo, duas fábricas Uma, organização chinesa, o cara se deu a vida inteira aqui, morou em chinês, super desorganizada A produção grande, mas a desorganização enorme, assim Da outra menina, muito boa, estudou na Inglaterra, organização boa Isso que às vezes é o diferencial, assim, sabe Quando você tem um bom gerente, dentro de uma fábrica faz uma diferença gigante no resultado final do produto A estrutura é basicamente a mesma, mas o processo em si, o gerenciamento é o mais importante de tudo Para ter um produto com resultado bom Mas é isso, estou aqui, vou entrar agora de volta na estação ali, procurar alguma coisa para comer Esperar meu embarque, que sai daqui uma hora É isso então, entrando na estação aqui agora Consegui trocar meu bilhete Das... Meio dia e meio para agora, para sair 11 e meia, uma hora antecipada E aí consegui trocar o bilhete aqui na China, as coisas mais fáceis Entreguei na mão da menina, falei, quero ir antes Ela trocou, bum, 15 segundos A passagem estava trocada Estou entrando aqui agora na estação Vamos esperar 30 minutos Estou embarcando É isso então No trem agora, indo para Iwu Saindo daqui às 12 e 30 Seguindo em direção aí Mas vamos lá então Tem uma longa viagem aí pela frente E eu tenho que voltar para Xangai hoje ainda Para fazer minhas coisas Mas vamos lá Então é isso, mais uma fábrica aí Vou entrar no carro agora, voltar direto para a estação Deu tudo certo Aqui em Iwu Tivemos esse problema aí com o fornecedor Mas não sou eu que posso falar o que é certo e errado Só vou passar a informação e isso é o mais importante Vou entrar no carro agora, seguir direto para a estação O dia está sendo bem produtivo É esse tipo de dia que eu gosto Onde eu consigo ver bastante coisa Aprender bastante coisa E é isso Só vou fazer o report agora Mandar para o pessoal do Brasil E vamos seguir em frente Tem que entrar no trem No carro que eles estão esperando E tem que voltar para a estação de trem aqui de Iwu É isso então De volta aqui na estação de Iwu Eu sou desse trabalho resolvido Concluído Que era para ser observado Foi observado Teve erros agora O fornecedor Que tem que conversar com o comprador aí Para tomar a decisão realmente O que eles vão fazer Mas Eu vou tentar trocar minha passagem aqui Porque Senão eu vou ter que ficar duas horas Nesse calor de 37 graus aqui da China Que não é realmente O que eu gostaria de fazer Mas se eu conseguir trocar Vai ser a melhor coisa que eu vou fazer aí E o que mais quero voltar para Xangai Então é isso Infelizmente não consegui Trocar Minha passagem aí De trem Vou ter que esperar duas horas aí Para eu conseguir realmente Estar pegando O próximo trem Mas de qualquer forma Vou procurar um restaurante aí Comer alguma coisa E seguir em frente aí Aproveitar um pouco esse calor De 37 graus aqui de Iwu Que está muito bom Vamos lá É isso então Conclusão Tudo pronto já Estou embarcando agora Aqui na verdade Do trem de Iwu para Xangai Deu tudo certo Inspeção concluída Com sucesso Terceiro objetivo Agora é seguir em frente aí E ir para Xangai O quanto antes Porque Está um calor absurdo aqui Em Iwu E cara Já conheço a cidade Vim 300 vezes Então para mim Não faz sentido algum Ficar na cidade Ou sair para conhecer Iwu Mas é isso Vamos pegar o trem Vai sair daqui a pouco 3 e 5 da tarde Vou entrar no trem ali agora Volto em Xangai Fiz todo o meu trabalho Agora é voltar para casa E aproveitar Depois do trabalho desse Um esforço Mas é isso Vamos pegar o metrô aí Que a gente tem que seguir em frente Porque tem que pegar o metrô aí Para seguir sentido Wayne and Roll Então é isso Terminando o vídeo Por aqui agora Acabei de chegar em Wayne and Lou Que é a região aqui Onde eu moro Em Xangai E é isso Vamos terminar o vídeo Por aqui agora Voltar e ir para casa E dar minhas coisas E é isso O dia foi bem produtivo Esse tipo de dia que eu gosto Vamos seguir em frente Espero que tenham gostado E acompanhado aí Toda a viagem E é isso Se tiverem qualquer dúvida Precisarem de qualquer coisa Aqui na China Deixem o meu contato aí E um abraço Valeu rapaziada Se puderem assinar o canal Eu agradeço Também se puderem divulgar O meu vídeo aí Para o tio, para a mãe Para o pai, para o avô Para o bisavô Para quem for Vou ficar super feliz Valeu rapaziada Muito obrigado E até a próxima Valeu, tchau, tchau 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 Tchau